Boa noite, estamos aqui trabalhando nessa terra, uma marina, trabalhando um pouco na parte da espuma que se forma após a arrebentação, formando aqui devagar as espumas, os detalhes das espumas, trabalhando no realce das espumas das ondas e também um pouco da profundidade da água. Tudo aqui são detalhes, as cores, realmente elas, nada mais é, tudo que a gente vê é um jogo de cores, né? Você vê às vezes uma nuance interessante no mar e aquilo é exclusivamente uma nuance de cores. As cores elas se formam através da quantidade de luz que bate em determinado ponto do material que você está olhando, né? Então, se você, enquanto a luz consegue alcançar, ela consegue te mostrar. Por isso que às vezes a gente enxerga mais o fundo, menos o fundo, porque se a água estiver bem cristalina, naturalmente a luz vai entrar com mais facilidade e você vai conseguir ver um pouco mais do fundo, né? da... o que está acontecendo no fundo daquele... daquela... a água, pode ser mar, pode ser rio, tanto faz. Aqui a gente está trabalhando mais a parte das espumas, né? Que acontecem depois da arrebentação. É um detalhe que a gente vem trabalhando camada após camada. Eu, como eu trabalho com tinta acrílica, eu não tenho muito aquela facilidade de poder contar com a demora da secagem, né? Porque na tinta óleo, você tem uma demora de secagem, em que você pode corrigir ou fazer qualquer outra coisa, enquanto você tem que trabalhar, vai trabalhando, né? Eu não tenho essa facilidade, porque a tinta acrílica, ela seca muito rápido. Assim, bem mais rápido do que a tinta óleo. Então, a facilidade que eu tenho aqui, se eu precisar retardar um pouco ou trabalhar com a tinta um pouco mais lúmida, um pouco mais... dar algum detalhe de assombramento, trabalhar um pouquinho mais a questão de luz, essas coisas, é... trabalhar com o pincel ou com o pincel mais molhado, né? Com a tinta um pouco mais diluída. Ou... um truquezinho aqui que eu uso com bastante... frequência, eu não vejo muita gente utilizando isso. Na verdade, eu nunca vi ninguém utilizando isso. É um sprayzinho, tipo... esses sprayzinhos de metiolate, de qualquer outra coisa. Esse aqui meu, é de metiolate, que acabou, eu peguei e coloco água dentro. E ele cria uma vaporização muito boa na tela. Então, quando você faz isso aqui, ele... ele dá uma vaporizada de água na tela, onde você consegue trabalhar um pouco mais suave com a tinta. Então, você consegue dar detalhes um pouco mais suave. Às vezes, você já estava com o pincel quase sem tinta. E você fazendo isso, você traz um pouquinho dessa tinta de volta, né? Naturalmente, você molha um pouco de tinta que está no pincel, ela começa a sair com um pouquinho mais facilidade. quando você faz isso. Obviamente, se você quiser dar um detalhe um pouco mais de branco, ou cinza, para você ter um pouquinho mais de luz, você vai buscar tinta. Você vai trazer tinta para a tela. O processo nosso de pintura nada mais é do que nós temos um pano em branco, um tecido em branco, tratado na questão da tela, né? Ele é tratado. E nós vamos sujando esse pano com tinta para adquirir os efeitos que a gente quer. Então, nós vamos colocando a tinta exatamente onde a gente quer para que forme a imagem que a gente quer. Então, às vezes, um ponto de luz, ele é extremamente importante você entender onde a luz está e onde a luz vem para que você consiga fazer um destaque correto na hora, né? Então, eu tenho aqui já vários tons de branco e cinza onde a gente vai trabalhando um pouquinho mais de detalhe de um branco aqui, de um cinza ali, de um azul, para a gente poder ir atingindo o efeito que a gente quer, né? De relevo, às vezes, você olha na tela, você tem a minha impressão que existe um relevo e, na verdade, não existe. O que existe é a capacidade que a gente acaba adquirindo de mimetizar esse relevo, vamos dizer assim, né? Utilizando somente tonalidades de uma determinada cor. Então, nós estamos aqui, por exemplo, eu estou utilizando o branco. Aqui é branco sobre branco. E eu vou colocando só onde me interessa que o branco fique mais realçado. Então, a gente vai aprendendo, observando onde é que a luz bate para que a gente possa fazer isso e tenha um sucesso, né? Que represente cada vez mais, que seja cada vez mais fiel ao que acontece na natureza, né? na realidade. Então, são detalhezinhos que, às vezes, uma coisa minúscula faz uma diferença muito grande. Só um pontinho de tinta faz uma diferença muito grande. E aí que a gente tem que entender onde que nós temos que colocar esse pontinho de tinta. é importante a gente sempre observar como que as coisas acontecem na natureza para que a gente comece a trazer isso de certa forma para a tela ou para o papel, né? Tem gente que gosta de pintar no papel, gosta de fazer aparelho, gosta mesmo de pintar ou até mesmo pintar com acrílica no papel. Eu sou uma dessas pessoas, eu gosto de trabalhar com acrílica no papel também. Eu não trabalho só uma técnica, né? Eu trabalho... Isso que o pessoal chama de mais realismo na pintura de natureza, né? E eu trabalho também com abstrato, com várias técnicas, eu espatulado. Não existe uma técnica preferida. Para mim, o preferido é estar pintando, o preferido é poder colocar para fora aquilo que a gente tem dentro do coração, aquilo que está dentro da cabeça da gente. Então, a pintura é algo muito importante. Principalmente para pessoas que têm alguma, vamos dizer, síndrome, ou que têm alguma dificuldade, ou que têm algum desajuste físico, né? De saúde. O meu caso, que eu tenho Parkinson, a arte é uma tremenda não-aliada. Toda maneira de fazer a arte, ela é uma tremenda não-aliada, porque, através da arte, a gente consegue se manter sempre mais em equilíbrio. a arte, ela é muito importante para que a gente mantenha o equilíbrio. Eu conheço uma pessoa que, certa vez, ela me falou assim, você fala isso, mas se eu for pegar um pincel e tentar pintar, eu vou ficar com raiva, porque eu não vou conseguir fazer nada. você vai ficar com raiva e a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas se você insistir, daqui a pouco você vai estar fazendo alguma coisa interessante, você vai estar, vai se tornando mais fácil, né? Porque tudo é prática. Como eu disse no meu vídeo de abertura, nós nascemos artistas, mas de alguma forma a gente acaba deixando isso para trás ou por não acreditar que isso seja uma profissão que dê para viver isso, né? Eu não digo sobreviver, porque sobreviver é quando a gente faz coisas que até que a gente não gostaria de estar fazendo para poder comprar ou ganhar pão, né? Então, quem faz isso sobrevive, agora quem faz o que gosta, esse vive, né? Então, a gente vive daquilo que gosta, faz o que ama. Então, quando a gente faz o que ama é muito mais interessante, muito mais legal. Por isso que eu sempre digo que quando a pessoa quer fazer, ela tem condição de fazer sim, tem condição de aprender e condição de evoluir na pintura. Eu nunca tinha pintado antes, faz um ano e dois meses, né? Eu comecei em agosto do ano passado, um ano e dois meses que eu estou pintando e a cada pintura a gente vai percebendo uma melhora significativa. Então, a gente sempre está melhorando, mas por quê? Porque a gente não existe, porque a gente está sempre tentando observar como os outros artistas fazem, tentar entender certas técnicas ou até às vezes ir fazendo por si próprio mesmo e imaginando como é que é e ir fazendo. Uma coisa é certa, quem quer fazer consegue fazer. Todos nós temos essa capacidade de fazer. Basta querer, basta ser insistente, ser dedicado e eu diria até mesmo comprometido com aquilo e continuar fazendo sem desistir. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Há um ano atrás, há um ano e meio atrás, acho que foi que em julho de 2019 eu estive em Trancoso, na Bahia. O lugar maravilhoso. E estando lá, eu fiquei num hotel que se chama, se não me engano, Hibisco e saindo do hotel, já estava pertinho daquela parte de Trancoso que se chama quadrado. Então, eu ia muito para lá e tinha um artista lá chamado Zete, o nome dele é Donizete Branco. Fazer uma arte, vendendo a arte dele, que é muito interessante a arte dele, a pegada dele, ter um pouco de cubismo, um pouco de... é mais puxado pelo cubismo mesmo. E eu adoro o estilo dele, a pegada dele. E aí comecei a conversar com ele, só um ano e meio atrás, eu falei para ele que eu tinha o sonho de me dedicar à arte, provavelmente eu ia fazer isso só quando eu me aposentasse. E eu acabei que eu comprei três pinturas dele, tem essas três pinturas aqui em casa. e ainda hoje eu fui ligar para um amigo meu e acabou que caiu a pessoa que disse que não conhecia esse amigo. Essas situações onde a pessoa aperte o telefone e ao invés de recuperar o chip faz outro número. E aí eu comecei a dar uma olhada nos meus contatos, quem eu tinha certeza que estava certo o telefone, se tinha algum que tinha perdido o telefone, para deletar para não ficar muita coisa. E acabei deparando com o telefone do Zete. Eu tinha anotado o telefone dele. E eu resolvi mandar um WhatsApp para ele. Que eu queria falar com ele. Isso foi hoje. Dia 2 de outubro. Aí eu mandei o WhatsApp para ele. Ele respondeu. se lembrou de mim. E aí eu mandei uma foto de duas das pinturas deles que estão comigo. E aí ele me disse que ele tinha até postado no Instagram tudo o que ia. Agora ele até me marcar lá no Instagram. E eu pedi para ele visitar o meu perfil no Instagram para ver o que eu estava fazendo. E aí ele falou. Não acredito que você começou a mexer com arte e tal. E eu comecei a explicar para ele como é que se deu esse processo. E ele ficou muito feliz e gostou demais da minha arte. Diz que quer comprar um quadro meu e que vai inclusive oferecer nas lojas de lá porque ele achou o meu trabalho muito bacana. Enfim. Por que que eu contei essa história? Porque vocês veem eu comprei três telas dela dele, né? Amante de arte que sou. Comprei três telas dele. e eu hoje eu posso conversar sobre artes, técnicas, essas coisas com essa pessoa que já está bem mais tempo no mundo da arte. Então por isso que a gente acha interessante que a gente vai encontrando pessoas pelo caminho e quando a gente gosta de determinadas coisas a gente vai segurando esses contatos, né? E são importantes que vocês vejam fazia um ano e meio que eu tinha que eu fiz essa viagem para Tramposo e hoje deparei com o mundo dele, liguei e conversamos muito e foi muito legal. Provavelmente a gente venha fazer até algum trabalho junto e gostou demais do meu trabalho, então ele até me sugeriu que eu começasse a pintar florestas, essas coisas, porque tem havido uma procura muito grande, as pessoas têm gostado muito desse tema. Aí eu disse a ele que sim, que eu tinha até um projeto em relação a isso, que em tempo vou dizer o que é, mas eu tenho um projeto interessante para pintar a floresta amazônica, que é a região onde eu vivo e eu tenho um projeto interessante em relação a isso, em relação ao Pará e tudo que o Pará tem para mostrar e para contar. Tem muita coisa interessante aqui, muitos artistas interessantes que acabam deixando de ser artista por uma falta de valorização, o que é um pecado, porque tem muita gente boa aqui fazendo arte e que inclusive pessoas que têm descendência indígena e que acabam tendo o conhecimento que eles carregam da raiz deles, né? É muito legal a gente ver essas histórias e acompanhar essas histórias. Bom, gente, eu já estou um pouco cansado, hoje eu vou parando por aqui, em breve a gente vai postando mais vídeos, né? Vou postar sempre alguns vídeos nessa faixa de 20 minutos para não ficar muito cansativo e a gente vai batendo papo. Se quiserem deixar perguntas, deixem, não esqueçam de curtir, não esqueçam também de assinar o canal, de clicar aqui no sininho, de colocar para que o YouTube avise vocês quando tiver vídeo, porque eu vou postar sempre. Então, boa noite para vocês e se puderem divulgar esse vídeo eu agradeço, tá? Um abraço, tchau, tchau.